Álcool e direção, uma combinação que não dá certo. Apesar de ter diversas leis que combatem esse ato, condutores ainda fazem isso. Os dados da 10ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária revelam que neste primeiro semestre de 2023 houve um aumento de 62% nos casos de álcool com direção, em comparação com o mesmo período em 2022. A gente já está com 835 ocorrências, sendo cerca de 500 ocorrências administrativas, que é o condutor que bebeu um pouquinho menos, e estamos com cerca de 330 ocorrências com prisão, que é aquela pessoa que está com o grau de álcool mais elevado. E quais são os números do mesmo período no ano passado? No ano passado, nesse mesmo período, primeiro semestre, a gente teve 300 ocorrências com embriaguez administrativa e 224 prisões, embriaguez que resultou crime previsto no artigo 306 do CTB. O sargento diz que esses números, apesar de terem aumentado, estão na média de ocorrências, e que este aumento está relacionado tanto à crescente nas fiscalizações, quanto na imprudência dos motoristas. A gente orienta muito a pessoa que conduzir e não beber, e até o aumento da fiscalização também, que a gente reprime bastante, estamos aí juntornamente trabalhando nas rodovias, justamente com a prevenção de pessoas embriagadas, o que é o caso de retirando essas pessoas de circulação, a gente aumenta a segurança dos demais usuários da via. A gente orienta as pessoas que, quando beberem, não dirigam. E se beber, que arrume uma condução por aplicativo, um táxi, uma forma alternativa de meio de transporte, que não dirija após a ingestão de bebida alcoólica. A lei mudou ao longo dos anos, e atualmente a tolerância é zero. A lei é seca, é zero. Ou seja, bebeu, não dirige. Até para a questão de segurança da própria pessoa, dos passageiros que estão com ela, dos demais usuários da via. Então é uma orientação que a gente sempre repassa para todo mundo, que a partir do momento que bebeu, não dirija. Espera melhorar e, posteriormente, vai à condução de veículo. Obrigado.